Não me abres O teu lado solar só dura um segundo Não é por ele que te quero amar Embora seja ele que me esteja a enganar Toda alma tem uma face negra Nem eu nem tu fugimos da regra Tiremos a expressão como dramatismo Por ser pra ti eu uso o eufemismo Já temos-lhe apenas o lado lunar Mostra-me o teu lado lunar Desvenda-me o teu lado mausão O tunel secreto com a loja de ondas A arca escondida debaixo do chão Poeira de sonhos e ruínas de amores Eu hei de te amar por esse lado escuro Com lados felizes eu já não me iludo Se resistir à treva é um amor seguro Há prova de bala Há prova de tudo Toda alma tem uma face negra Nem eu nem tu fugimos da regra Tiremos a expressão como dramatismo Por ser pra ti eu uso o eufemismo Já temos-lhe apenas o lado lunar Mostra-me o teu lado lunar Mostra-me o avesso do atual Conhecê-la tudo O que eu preciso Pra poder gostar mais dessa luz Que iluminás a cara O teu sorriso Não é por ela que te quero amar Embora seja ela que me vai enganar Se mostras agora o teu lado lunar Mesmo a escura Eu não vou te amar Toda alma tem uma face negra Nem eu nem tu fugimos da regra Tiremos a expressão como dramatismo Por ser pra ti eu uso o eufemismo Já temos-lhe apenas o lado lunar Mostra-me o teu 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 lado lunar